Tantas são as coisas que cooperam para o bem De quem ama Deus acima do que é o que tem Se errar é tão humano, acertar mais humano é Quando a graça em ti se une com a força da fé Não me basta ter sementes que um dia trazem flor Nem me basta ser tão forte se esta força só me traz a dor Neste mundo só alcança, neste mundo só descansa Neste mundo é criança quem confia no Senhor Vejo tanta educação, ouço muitas frases feitas O sorriso tão bonito Todo mundo é teu amigo, mas não podes te esquecer Grande é a desigualdade entre aquele que sorri E o que pra Deus diz a verdade Não me basta ter sementes que um dia trazem flor Nem me basta ser tão forte se esta força só me traz a dor Neste mundo só alcança, neste mundo só descansa Este mundo é criança, quem confia no Senhor Vejo tanta educação, ouço muitas frases feitas O sorriso tão bonito Todo mundo é teu amigo, mas não podes te esquecer Grande é a desigualdade entre aquele que sorri E o que pra Deus diz a verdade Vejo tanta educação, ouço muitas frases feitas O sorriso tão bonito Todo mundo é teu amigo, mas não podes te esquecer Grande é a desigualdade entre aquele que sorri E o que pra Deus diz a verdade E o que pra Deus diz a verdade A verdade A verdade